Música 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 Você viu o seu José? Ele saiu bem cedinho Saiu? Isso que ela caiu no Dolores Música Eu ia com ele na casa da minha sogra? Com certeza eu não quis acordar assim Seu João também não dormiu em casa Está bem Vá ver o meu café Música 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 Você falou se ia almoçar lá? Ele não disse nada. Vá arrumar os pratos. Vamos embora. Vá arrumar os pratos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL